Olá, eu sou Karen de Souza e esse é o Minuto Futura. A tabela periódica completa 150 anos em 2019. Usada para o aprendizado de química, está presente em laboratórios, livros escolares e é composta por 63 elementos. Em 1869, o cientista russo Dmitry Mendeleev criou a primeira distribuição dos elementos químicos em um formato parecido com o da tabela atual. Em função disso, a Organização das Nações Unidas declarou 2019 como o ano da tabela periódica para reconhecer a importância da ferramenta para a ciência moderna. Também este ano, uma universidade escocesa anunciou que encontrou a tabela mais antiga do mundo. Ela estava em um dos armazéns da instituição. E após uma investigação, foi concluído que o material é de 1885. Para saber mais informações, acesse futura.org.br e até a próxima!